Bom dia, galera da Léo Soliente! Tô aqui no 1,99, enquanto o Léo foi lá no varejão dos parafusos, viemos cedinho pra cidade, porque logo no começo da semana tem que pegar algumas coisas pra mercado e pegar algumas coisas também que tá faltando lá pra continuar a construção, pra fazer as coisas que quero fazer lá em casa. E, gente, por 1,99 é vida, né? Comenta aí se você também gosta muito de 1,99, porque eu adoro. Olha isso daqui, essas decoraçõezinhas, que gracinha, por 1 real. Essas caixinhas aqui, ó, comprei 3 dessas caixinhas, 1 real cada um, é muito baratinho. Hoje em dia é difícil achar alguma coisa barata, assim, né? Tipo 1 real, umas decorações dessas, achei barato e lindo, 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 olha só. Peguei um desse pro aro, muito legal. Olha as caixinhas, olha só que lindas as caixinhas. Que legal, 5 reais cada caixinha dessa, gente, de guardar as coisas dentro, assim. Muito baratinho e legal, né? Gente, adoro 1,99, vocês não têm noção. Tem bastante coisa que compensa mais 1,99 comprar do que no mercado até. E tem bastante coisa, assim, comida também nesse 1,99, bastante coisa de ir pra casa, né? Então, quando eu tava no Japão, adorava ir no Daiso, né? No Daiso, no Seria, lá, né? Esses daí, assim, que era tipo, é Hia Kuen, né? Que fala, que é tipo loja de, a mais barata lá do Japão, né? Tipo 1,99 mesmo, como se fosse, né? Aí aqui no Brasil não mudei muita coisa. Continuo adorando em 1,99, vocês não têm noção. Comentem aí se vocês também gostam de ir em 1,99. E tem muita coisa que compensa mais, ó. Esse setor aqui é tudo de alimentos e é bem mais barato. Então, enquanto o Léo não chega, eu tô aqui aproveitando e conferindo tudo. Vendo o que precisa. A gente tenta pegar o máximo que precisa pra não precisar ficar vindo se faltar alguma coisa ou outra, né? Então, a gente vê bem tudo o que precisa levar. Logo cedo, neném fazendo arte. Onde você vai? Arrumar o molde? O que você vai fazer aí? Devagar, deixa devagar. Deixa eu ver. Vai. Desce. Desce. O Léo tá lá em cima, gente. Olha lá, pegando a parabólica pra eu fazer mais um guarda-só. A cara dele de feliz. Ei. Ele tá te procurando. Cadê o Arrum? Lá em cima, ó. Lá em cima. Vou levar esse parabólica aí, que minha mãe não tá usando mais. Fazer um guarda-só, gente. Deixa eu ficar legal. O Léo tá tirando. O Arrum tá bom pra você descer, Léo. Ei. Onde tá seu outro tênis, filho? Cadê o tênis? Você deixou no carro? Aqui, tá no carro da vovó. Tênis igual o da mamãe. Vamos colocar? Vou ficar igual a mamãe, ó. Mamãe e neném com tênis igual. Vamos colocar? Veste. Veste. Para de pisar na parabólica. Menino. Olha só, é grandona essa. Dá pra fazer um guarda-solzão. O que que você vai fazer? Serrar isso daí? Então, isso aqui. Ele tá lá embaixo, pregado. Ele tá, é, também, ele tá passando cimento aqui. Chegamos em casa agora, descarregando aqui as coisas do carro. Já vim mostrar pra vocês que a gente pegou lá a parabólica. Vamos reformar, mas acho que hoje não vai dar tempo. O tempo tá formando pra chuva e o Léo vai fazer a irrigação lá da horta pra ir aguando já, né? Porque tem que irrigar sempre. E tá um tempinho e tô achando que hoje a chuva vem, gente. O Aaron dormiu no caminho, eu trouxe ele, coloquei ele aqui no sofá já, porque daí ele fica dormindo aqui enquanto a gente vai descarregando as coisas, fazendo as coisas aqui, né? Olha lá, gente. Que soninho mais gostoso. Ontem, né, eu vi um comentário muito legal, gente, que parece que a pessoa, assim, tava adivinhando, adivinhou mesmo que a gente ia fazer isso, que a gente já tinha encomendado isso e hoje ficou pronto. E ontem, por muita coincidência, ela mandou exatamente o que a gente fez. Outras pessoas já tinham comentado também. Vou ler o comentário inteiro porque é um comentário muito legal, que eu gostei muito. É da Akemi, olha só, tá escrito aqui em japonês aqui, né? Akemi. São 46 minutos que assisto com muita alegria e prazer, porque nunca é mesmices. Sempre novidades, simpatias, receitas, trabalhos, Kate. Beleza, Aaron, terra, sol, invenções e belas palavras da Akemi. Muito obrigada, Akemi. Os cães, as compras na cidade, mamãe, Tiago, parentes, etc, etc, etc. A Akemi deve ter queimado por causa do sol direto, mas como agora que está na sombra vai se recuperar? As poltronas me parecem confortáveis e são lindas. Aaron. Acho muito legal o jeito que ela escreve, muito lindo. Falando em pássaros, ouvindo a Leina que está uma simpática casinha de passarinho com um bebedouro de água com açúcar. Olha só, já tinha outras pessoas que já tinham comentado sobre a casinha de passarinho, né? Mas, gente, justamente hoje a gente ia buscar a casinha de passarinho, né? Hoje ou amanhã, mas a gente foi hoje mesmo. Olha isso, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Ficou a casinha de passarinho. Pensa no peso que é esse daqui, gente. Olha o tamanho aqui. Bem grandinha, pesada, de madeira boa, invernizada, tratada já a madeira para durar bastante. E aí aqui nós vamos colocar semente, comidinha, umas frutinhas para os passarinhos virem aqui comer para ser um lugar de passarinho natural, né? Que ele pode vir, ficar um pouquinho aqui, a gente pode ver eles de vez em quando, vai embelezar aqui o rancho, né? Porque passarinhos são as coisas mais lindas, né? E aqui tem um monte de espécie. Até tucano vem aqui direto comer os mamões. Então, o tucano vai começar a vir aqui. Aí, quando vir, a gente pode chamar ele, conversar, que às vezes fica até mansinho o tucano e começa a vir direto ficar aqui junto com a gente. E vários outros tipos de passarinho também. Então, olha só que lindo, ó. E a casinha, ó, gente, dá para a gente pendurar. Tem aqui esses ganchinhos aqui, vocês estão vendo? Esses ganchinhos. A gente pode pendurar ele assim. Ou a gente pensou também em fincar um eucalipto aqui e deixar ele enfincado. A gente está decidindo o lugar certinho, mas eu não estou querendo colocar muito longe da casa, não. Quero deixar mais perto da casa, que é para a gente ficar mais fácil da gente ver, né? Quando a gente estiver assim por aqui, conseguir ver. Então, estou querendo colocar meio que aqui perto do jardim mesmo. Mas achei muito linda, gente. Olha isso. Vocês gostaram? Vamos ver se vai dar para colocar hoje. É que está marcando chuva e o tempo está fechando aqui. Mas se der, a gente tem que colocar hoje ainda. Já começou um minutinho forte. Nós vamos colocar a casinha aqui, gente. Comentem o que vocês acharam. A gente decidiu colocar aqui, porque fica perto de casa. E assim a gente vai conseguir ver mais fácil quando os passarinhos vierem, né, Léo? O que você acha? Vem para mais alto, né? Bem mais alto. Porque senão eles ficam com medo de descer tão baixo, né? O cano é aqui, ó. Vou fazer a irrigação da horta vindo aqui e lá. Ah, o cano é aqui? O cano que vem para o chuveirinho da piscina. Daí vai fazer a irrigação da horta vindo daqui? É, o cano é aqui mesmo. Ah, não. Então pega aquele do tanque primeiro e depois pega daí, né? O tanque? Igual eu tinha falado, igual era o certo. Com a mangueira? Sim. Isso, foi porque eu comprei 10 mil de mangueira. Aham. Porque daí depois dá para fazer aqui. Daí depois pega com o cano e coloca aí. Mas tem uns canos ali atrás do carro. Você comprou, não foi? Não, eu comprei mais para fazer lá. Fazer o quê? Inversão. Ah, tá. Daí vai levar com a mangueira até lá, né? Até porque a pressão ali do tanque é melhor para fazer a irrigação. Então, gente, comentem aí o que vocês acham da casinha aqui. Deixa eu pegar a casinha ali para o lado. Mas olha só, gente, que lindinha essa casinha. Muito linda. Acho que os passarinhos vão adorar. Aí eu vou colocar algumas sementinhas aí, algumas coisinhas para eles irem comendo. Vai ser muito legal ver. E até os tucanos acho que vão gostar de vir comer, né, Léo? Oi? Eu guardei lá. Pega aqui a casinha, amor. Vou deixar aqui, ó, por dentro. Olha quem acordou comendo a fruta preferida dele, goiaba. O Aaron adora goiaba, gente. Ele comeu quase tudo que tinha ali no pé. Agora está crescendo. De novo as goiabas. Essa é a cara dele quando ele gosta de alguma coisa. Olhem aí de novo essa carinha, gente. E hoje ele foi correr, levou um trupicão, bateu a testinha, tadinho. Olha aí a testa. É, tadinho, né, meu amor? Vai serar, tá? Ainda bem que você tem franjinha, ó. E o narizinho também. Ó, o narizinho. Mas essa idade é assim mesmo, né? Senta pra comer sua goiabinha confortável, ó. Senta aqui, ó. Aqui é aconchegante, gostoso. Enquanto a mamãe vai fazer as coisas, tá bom? Vem aqui. Ai, que neném grande e lindo. Não para sentar. Peguei essa mantinha pra cobrir ele enquanto ele estava dormindo. Guardar aqui. Tô guardando aqui as compras, gente. Pegando aqui de fora, que eu guardei só as coisas da geladeira, né? Não tinha guardado ainda as coisas que eram de fora da geladeira, que o Aaron estava dormindo. Aproveitei pra ir fazendo algumas coisas que precisavam fazer ali fora. Enquanto ele dormia pra não entrar aqui e acordar ele, né, gente? Quanto mais tempinho ele dormir, mais descansado ele fica. Né? É, deixa a mamãe falar agora. Espera aí, mamãe já vai aí, tá bom? Aí agora eu vou aproveitar pra guardar as coisas. Comprei banana verde, que eu vou fazer uma biomassa de banana verde. Sabe aquelas receitas que eu passei pra vocês no último vídeo? Era com biomassa, biomassa de banana verde, que é super bom pra saúde. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, pra quem tiver interesse de saber. E, gente, olha aqui, tava tudo aqui esses remédios. Eu acho que tô guardando aqui as coisas. Olha só a minha caixa de remédio, né? Uma assadeira. Tem a caixinha de remédio do Aaron, mas eu deixo só os remédios dele, né? E aí o nosso eu ainda não tinha comprado, né? Que criança a gente sempre deixa as coisas mais organizadas, né? Que essa caixinha de remédio do Aaron. E os nossos remédios de adulto, tô deixando naquela assadeira ali. Porque, gente, nossa, no meio da noite me deu uma dor de cabeça tão grande. Era duas horas da manhã e eu com crise de dor de cabeça, uma dor no olho, assim, sabe? Muita dor. Aí eu acordei duas horas, comi uma maçã. O estômago tava meio ruim. Acho que eu comi muita carne ontem, domingo, sabe? Quando você exagera muito. Quando você come muita, muita, muita coisa. Carne, daí doce e um monte de coisa. Aí me deu dor de cabeça. Então, toda vez a batata, quando eu exagero na alimentação, como demais. Pode esperar que às vezes vai me dar uma dor de cabeça em alguma coisa. Por isso que é importante a gente se alimentar bem, né? De vez em quando dá pra comer alguma coisa diferente. Ei, eu estou conversando! Mas, na maioria dos dias, é bom dar uma maneirada. Como que eu faço aqui, então, gente? Coloco a banana verde aqui na panela de pressão. Coloco água, nem cobre todas, ó. Eu encho mesmo a panela. E aí, coloco um tanto de água. Fecho a panela de pressão aqui. Bem fechadinha pra ela pegar a pressão. E aí, essa panela aqui, eu levo no fogo. No fogo até pegar a pressão. Aí, deixo mais ou menos, quando pega a pressão, eu deixo uns 10 minutos na pressão. E daí, depois que ficou 10 minutos na pressão, eu desligo. Espero sair a pressão. E já venho mostrar depois o que eu faço pra vocês. Mas, é simplesmente, depois que pegou a pressão, desliga. Espera sair a pressão. Tira as bananas de dentro. Descasca as bananas ainda quentes. Coloca elas no liquidificador. Coloca água quente junto pra dar uma amolecida. E baixa o liquidificador. E tá pronta a biomassa. Só isso. Mas, eu vou mostrar a hora que eu for fazer aqui pra vocês. Deixar aqui cozinhando. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Guardando outras coisas aqui. Tem essa samambaia aqui, lá na casa da minha mãe. Olha que linda essa samambaia, gente. É muito linda. E aí, eu... Minha avó coloca um vazinho embaixo do pé pra ela enraizar. Eu peguei aqui. Eu coloquei um vazinho pra enraizar. Mas, eu arranquei uma mudinha com raiz. Coloquei ela na água pra ver se ela forma um pouco mais de raiz. Eu vou tirar dessa panela. Eu só deixei porque eu fiz chá ontem, tava sujinha, tava com água. Coloquei aqui rapidinho na improvisação. Mas, já vou colocar num vazinho. Vou ver se ela cria mais raiz pra depois replantar. Que é linda essas folhas. Outra coisa aqui que vocês já estão vendo, né, gente. Acabei de mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa nova mesa da cozinha. Tá com a sacola aqui que já eu só vou guardar ali. Gente, foi uma ideia muito legal. Olha isso. Ideia da Rose Pissim, gente. Ela comentou. Laine, você é muito querida. Tenho um grande amor por vocês. Obrigada, Rose. Sua maravilhosa. Seu filho é uma criança muito linda e esperta. Querida, por que você... Querida, por que você não troca a mesa? Coloca aquela menor que tá na varanda na cozinha. Pois, naquela, as cadeiras ficam debaixo dela. E você ganha espaço. Experimenta. Você verá que vai ficar melhor. E aí, eu falei. Vou experimentar, Rose. E não é que eu gostei e achei que ficou muito bom. Olha, achei muito bom mesmo. Muito obrigada por essa ideia, Rose. Porque aí ficou um espaço muito maior pra gente tá transitando aqui em volta. Olha só. Ganhamos espaço. Aí, termina de comer. Coloca as cadeiras aqui embaixo. Tem essa cola de fralda que fui comprar. Já vou guardar. E aí, ó. Fica um espaço bem melhor. Já vou ajeitar aqui a cozinha. E mostro pra vocês como que vai ficar ajeitadinha. Mas ficou muito 10. Muito obrigada, Rose, pela ideia. Gente, por isso que eu falo. Os comentários de vocês ajudam demais, gente. Demais, demais, demais. Ficou muito bom. E aí, eu tô pensando em dar uma reformada nessa mesa. Pensei em pintar ela de preto. Porque ela tá com alguns detalhes, né? Ó, ela tá descascada aqui. Se olhar ela de perto, ela tá com detalhes, né? Aí, eu pensei em pintar ela de preto. Com tinta óleo preto. Mas, vamos ver. Vamos ver. Por enquanto, tá muito bom assim. Achei que ficou até bonito. Olha só. Ficou bom. Eu gostei muito. Muito obrigada, Rose, por a dica. Fiquei na farmácia. Peguei a fralda pro Aron, gente. Ganhei um monte de amostra grátis. Adorei. Olha só. Um monte de amostrinhas grátis. Vem uma em casa. Me deu cinco. Aqui tem quatro filmes. Eu já até testei. E achei super boa essa fralda. Achei um preço bom. E a fralda, boa também. Fralda São João das farmácias São João. Não sei se tem aí na cidade de vocês. Mas, achei muito boa a fralda. Muito boa mesmo. Eu tava pegando uma também que eu gostei muito. Que eu achei o preço bom. Que chama Kramer. Só que aí eu não encontrei mais ela pra comprar. Essa fralda Kramer. Olha só essa São João. Achei ela muito boa. Ó, ela é grossa por dentro, sabe? Não é fina. E segura bem, ó. Peguei dessa daqui maior. Gosto de pegar aquelas de cuequinha também. Mas essa tava num preço muito bom. Achei a qualidade boa. A textura boa. Falei, vou pegar essa. E ainda ganhei a moscas braços. Então, melhor que isso não tem, né gente? Tchau, gente. Fiz um cafezinho aqui pra gente tomar, né? Pra dar aquela acordada agora à tarde. E aí, gente, comprei lá no 99 esse fertilizante mineral misto para samambaias. Foi 5,99, paguei. Acho que o preço, eu acho que deve estar bom, né? Mais ou menos, pelo que diz que faz e dura muito. Porque eu uso só uma colherzinha rasa de chá, 4 gramas, em um litro de água. Tô conversando, nenê. Em um litro de água, uma colherzinha chá rasa. Então vai durar bastante tempo. Muito, muito, muito tempo. Misturei aqui nesse litigador aqui, ó. Coloquei um litro de água e coloquei os 4 gramas, uma colherzinha, né? E vou colocar aqui nesse vaso aqui, gente, ó. Ixi, esse vaso não vai dar não. Porque ele é de barro, ele vai ficar segurando umidade. Já tinha colocado um pouco de água nele, mas meu plano foi falhado. Porque não tem como. Tem que pegar algo de vidro ou plástico. Não tenho nenhum vaso de vidro e nem de plástico. Então vou colocar nesse vidrinho aqui mesmo. Acho que vai dar certo. Se for pra ela viver e criar raiz, vai viver, né? Tudo é um mistério da natureza. Tem coisa que morre e não vai. Tem coisa que cria raiz. Aí vou pôr essa aguinha hidratada e vamos deixar aqui até ver, criar algumas raizinhas pra eu poder mudar pra um vaso. O Léo tá terminando de colocar ali a casinha, o ninho dos passarinhos, ó. Ficou alto. O Léo tem 1,88, né, Léo? De altura. Então ali a casinha ficou com mais ou menos 2 metros e pouquinho, né? De altura. Se Deus quiser, os passarinhos virão aí. Porque vai ter... Ah, é o quê, então? Comedouro. Comedouro? Então acho que esse comedouro... Acho que vai chamar, sim, os passarinhos, os tucaninhos. Né, amor? É, colocar sementinha, semente de girassol, né? Vai pôr variados que tem todo tipo de passarinho, né? Frutas, né? Assim, tem passarinho que come fruto, gosta de fruto, tem uns gostos de semente, essas coisas, né? Aham. Mas ficou bonito, né? É. Olha aqui de frente de casa como que fica, gente. Que legal aqui na frente como que vai ficar daí o comedouro de passarinho. Bem legal, né? Você gostou, Léo? É, legal. Ficou bom o lugar, você achou? Comentem aí, gente, se vocês acharam que ficou bom esse lugar. É, ficou um pouco perto de casa, né? Não, mas eu queria perto de casa justamente pra gente poder ver, né? Porque geralmente eu passo bastante tempo na cozinha, né? Então, quando eu vier o passarinho, eu vou ali e já consigo ver ele um pouquinho, né? Dá uma xilingada. Dá uma xilingada, tá doido? Olha. Tô brincando, Léo. Quando você era menino, você fazia isso, né? Moleque matava pombinha, galera. Que dó, Léo. Se é hoje, vai tudo preso. Meu Deus. Antigamente, naquela época, eu tô com 34, há uns 20 anos atrás, 18 anos atrás, não era muito certo, né? Mas a gente fazia isso quando era mais novo, né? Xilinga. Nossa, que travesso. E aí, gente, olha só como ficou. Acho que ficou legal, né? Vamos lá terminar de fazer as outras coisas que tem que fazer. Que isso, Tião? Que isso, Tião? Que isso, Tião? Fica xilhando onde não pode. Eu comprei aquele fertilizante pra jogar nessa samambarquia, porque eu fiz muda delas, né? Eu dividi, era só uma maior, aí eu dividi em três. Só que eu achei que deu uma sentida, sabe? Elas... Ui, meu Deus! Achei que elas deram uma sentida e deu uma amarelada. Aí eu falei, vou jogar um fertilizante pra ver se elas dão uma voltada, fica mais bonita, né? Ainda bem que tem um vasinho aqui embaixo pra água ali. Vê se eu aguento isso, gente. Vem aqui fora sozinha e veio pra sentar no sofazinho. Meu Deus do céu, vê se eu aguento isso, gente. Que coisa mais linda! Olha, eu adorei esse cantinho, mamãe. Adorei! Né? Olha lá. Cara dele. Ai, meu Deus! Eu sou tão apaixonada nesse nenê. Nesse nenê gotojão. O que você tá olhando? A samambaia pingando? Ai, que lindo! Sentadinho, quietinho. Cadê o pé do Aaron? Que pezinho lindo. Cadê a mão do Aaron? Ai, que linda! Cadê a língua do Aaron? E o nariz? E o olho? E a orelha? Cadê a orelha? Isso! E o cabelo? E o barrigão? Cadê o barrigão do Aaron? Que barrigão! Meu Deus! Que barrigo lindo! Como que a Kate faz? Como que a Kate faz? E o boi? Como que o boi faz? Mãe! Isso! Como que a Gucci faz? Au, 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 au! E a Kate? Isso mesmo! A Kate faz? Como que a Kate faz? Olha a casinha do passarinho. Olha lá. Casinha. Gostou? Gostou da casinha? O passarinho vai comer aí. Você vai vir ver o passarinho. Gostou? Gostou da casinha? Que show bonita, senhor? Hein? Você gostou da casinha? Outra coisa que peguei no I-99. Vou pegar isso aqui, gente. Olha só. É bem baratinho também. Esse aqui. O que é de colocar a plantinha, né? E tava faltando. Tinha um ganchinho aqui. Que tava sem vazio desses pra colocar. Opa! Cheia aí. Cheia aí, porque aqui é bom que a gente pode tirar um ganchinho daqui de dentro, né? Então, se quiserem rir esse ganchinho que não tá, o ganchinho pode tá trocando. Finalmente, consegui colocar os ganchinhos. Vou colocar esse vaso aqui. Será que vai caber? Porque minha mãe deu. Ai, sei não, hein? Mas como ele é uma suculenta que cresce pra cima, então não sei, né? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Suculenta gosta que a água é mais ou menos umas três vezes por semana, né? Não gosta de tanta água. Mas vamos ver como que vai ficar. Ficou bonitinho, né? Só tem que dar uma limpadinha em volta do vaso. Olha só, tive uma ideia um pouco melhor, né? Mochoto e... Olha aí. Eu fui pensando nessa palavra. Olha só, gente. Coloquei esse vaso aqui, que a corrente dele é bem maior, ó. Essa corrente aí, muito bom esse vaso. A corrente dele é grandona, ó. Daí fica bem mais pra baixo com essas plantinhas aí. E aí, aquele vaso que tava aqui, com esse parafuso, que ele é um pouco mais baixo, coloquei aí a suculenta. Aí ficou bem mais bonito, ó. Mais proporcional, né? Vocês não acharam? Fala aí, o que vocês acharam? Não ficou melhor assim? Que aí ela fica mais aparecida e aquele lá fica mais altinho. E aí ficou melhor assim, ó. Ficou bonitinho aqui. A suculenta, a suculenta não. A jiboia. Por que eu tô falando de suculenta? Tô confundindo todos os nomes. A jiboia ficou mais bonita aí. E aquela outra lá, que eu peguei na casa da minha avó, essa plantinha aqui, ficou mais bonita aqui. Então, gostei desse jeito. Aqui tem umas jiboinha. Mais uma jiboia que não tá muito bonita, mas tô cuidando dela pra ver se ela melhora. E essa plantinha aqui, que eu não sei o nome, que eu peguei na casa da minha avó, mas ela é muito bonitinha também. Ó lá. Dia que estou precisando muito da ajuda de vocês, gente. Pra saber todos os lugares onde a gente vai colocar as coisas. Comentem aí se eu estou certa. Mas, olha só. Eu achei que ficaria ideal ali, o guarda-sol. O guarda-sol que eu vou fazer, né? Vamos ver se vai dar tempo de fazer hoje. É... O que é, amor? Não. Então, você coloca, aí depois eu já dei e só com ele. Acho bom você fazer hoje. Mas você tinha que tirar esses alumínios aí, né? Algumas, né? Não sei. Então, aí eu pensei que colocar aqui, porque daí fica a sombra aqui próximo à piscina, onde o Aaron fica, né? Porque se colocar no campo, fica muito baixo, mas aí já fica melhor, fica mais próximo. Acho que aí é o ponto ideal, amor. O que vocês acham, gente? Fica bom nesse campo aí? O que você acha, Léo? Você gostou aí? É que assim, não dá pra ter ideia, né? Do jeito que tá aí agora. O Léo deu a ideia, gente, da gente colocar aqui também. É fixado no outro eucalipto. Colocar uma barra roscada e fixar aqui, ó. Que daí fica por dentro. Segura esse eucalipto, vai. Filme. Filmei. Tá rodando? Ah, tá firme aqui. Não, não, mas é que eu quero passar. Ah, outra coisa. Não, aí ficou melhor mesmo, porque daí fica mais alto e tipo um acabamento, né? Daí dá pra colocar tipo uma cadeira ali do lado. Aí fica bom, Léo. Fechou, zerou. O que vocês acham? Ah, gente, acho que é o melhor lugar ideal do que ali no meio, né? Pelo menos fica um acabamento. Depois vocês imaginam colocar a mesinha de madeira ali de bar, essas coisas assim, pra tomar um café, fica legal. O que você achou? O que é, Léo? Achei que um doido passou e largou uma antena. Não, mas é que você não viu ainda pronto, Léo. Você não consegue essa visão aprofundada. Isso, isso. Muito bom, Léo. Maravilhoso. Depois quebra a cerquinha. Eu quero ver. Tudo que eu peguei ali. Ai, meu poço. Ai, minha cana já acabou. Ai. Ai, meu poço. Era um montado. Olha isso. Por que aqui é a cani? Por que aqui é a cani? Por que aqui é a cani. O que aqui é a cani? Quem é a carne de carne, pode comer e comer. Não está ouvindo o pão sucesso. Quem é a carne do dia, Ou seja, o pecado está só agu episcados. Gente, vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Deu uma pequena molhadinha aqui, ó, que choveu e também relou na piscina, mas não tem problema, depois seca, não sujou. Esse tecido aqui, eu peguei o cetim, grosso. Então ele é bem grosso, ele não vai puxar fio, né? Por quê? Como que eu faço? Aquele outro do outro guarda-sol que eu fiz, marrom, eu peguei malha, aquela malha que estica. Eu acho ela mais fácil pra gente manusear a malha, sabe? Ela estica mais. Só que o cetim também é bom, porque não é um tecido bem resistente, bem firme. Aí eu peguei um arame, ó, fino. Aí no meio eu tô passando o arame, aí eu furo direto com o arame, fecho ele aqui, ó, fecho o arame. Tá dando pra ver aí, gente? Fecho o arame, aí corto ele aqui, corto o arame. Pego uma florzinha, pego uma florzinha de girassol. Eu peguei amarelo pra dar uma alegria aqui, assim, porque amarelo é a vida no lugar, né? E aí que o girassol combina. O meio do girassol é marrom, acho que fica bonito. Aí eu vou colocar aqui, ó, o girassol. Coloco o girassol. E fecho aqui, bem apertadinho, pra não correr risco de, quando ventar, ele voar, né? Daí, às vezes, venta bastante aqui. Então, pra não voar e estragar tudo, eu tô apertando muito bem o arame. Aí você pega um alicate aqui, assim, e vai girando ele. Até ele ficar bem grudadinho, assim, um arame no outro, ó. Desse jeito. Aí. Aí depois, a sobrinha aqui de sobrar, você corta. Pra não ficar espetando. E aí, corta aqui. E é como o girassol, gente, você quer deixar ele bonitinho, né? Dá uma arrumadinha e vai puxando pro outro lado. Eu vou fazer a metade, que aí o Lau vai colocá-la em cima. E quando ele colocar lá em cima, eu termino a outra metade, que vai tá pro lado de dentro e fica mais fácil. Aí, aqui nos cantos, não sei se vocês perceberam, mas eu tô colocando com barbante. Aí eu coloco aqui um girassol, arame e aqui eu tô colocando com barbante. O primeiro que eu fiz, o Lau falou assim, nossa, Laina, que lindo, tirando o sapo. Tá parecendo decoração de casamento com tecido. Mas aí, quando terminou, ele realmente achou que ficou legal, gente. E fica legal mesmo, mesmo. Quem não tiver parabólica em casa velha, né, pra reutilizar, pode tá indo no ferro velho, que às vezes não é caro, né, dependendo, assim. Aí, aqui, eu só tô fazendo um pequeno piquicinho aqui, um cortinho aqui, bem pequenininho, pra ele não puxar frio, fio. Aí, pego o barbante e passo por aqui. Aqui nesse fiozinho. Aqui nesse fiozinho. Enquanto o Léo tava fazendo ali, tava tomando um cafezinho, vontade de tomar um cafezinho tempinho fresquinho, né, Léo? Posso ficar precisando não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizando a área de lazer, a felicidade doaram, até tá tossindo. Olha só como ficou, gente. Comentem aí o que vocês acharam desse guarda-sol. E aí, Léo, ficou parecendo um negócio de decoração de casamento? O Leonardo falou assim quando ele viu que ia fazer de tecido, que parecia um negócio de casamento. Tecido e flor. Mas olha só, gente. Esse é o nosso novo cantinho. Como a gente colocou lá aquela mesa com as duas cadeiras, essa mesinha dá pra ficar aqui, embaixo do guarda-sol, porque daí protege do sol, né? Diminui um pouco a chuva também, né? Cai menos chuva, como vai ter o guarda-sol. E aí, gente, também outra coisa que eu ia dizer e fugiu. Ah, tá. Quando a gente foi comprar essa mesa, o cara falou assim pra gente. Vou pegar um vaso pra colocar lá em cima. Vamos ver como é que tá? Eu amei aquele novo cantinho, gastando quase nada, gente. Gastando super pouco, economizando e fazendo um cantinho maravilhoso. Vou colocar essa flor aqui, essa... Como é que é o nome mesmo? Dessa flor? Esqueci, gente. Ai, eu sou ruim pra saber nome. Eu gosto, adoro planta, mas pra saber nome de todas é difícil. Ainda não cheguei nessa fase de saber nome de todas. Olha só, gente, que cantinho adorável. Quem quer vir tomar um chá da noite aqui com a gente? Que delícia, adorei demais. O que que você achou, amor? Ficou bom, né? Você gostou? Ficou legal. Achou bonito? Se fosse no meio ali que tinha falado, não ia ficar bom no canto. Não, teve uma ideia muito boa. Porque no canto, geralmente é canto que põe nessa história. No canto, né? É. Ficou muito legal, Léo. Parabéns. A gente se complementa. Você é a tampa ou a panela? Uma hora tomando água. Você é o arroz e eu o feijão. Tô zoando. Ai, ai. Não, mas ó. Eu tive a ideia. Aí o Léo que teve a ideia final de fixar ali, ó. Aí ele fixou junto com o eucalipto ali do lado. Colocou uma barra roscada. E parafusou aqui, ó. Colocou dois parafusos aqui. Ficou bem firme, meu Deus. Meu cafezinho. Tá aqui até agora. Ainda bem que eu vi aqui, senão... Aí. Aí, gente. Ficou um cantinho muito gostoso. Muito aconchegante. Então, olha só. Nosso novo cantinho do Rancho LS. Mais um canto concluído com sucesso pelas nossas próprias mãos. O que vocês acharam, gente, do guarda-sol? E de dia ele vai ficar mais bonito ainda, porque ele é meio brilhoso, sabe? Então, eu vou deixar aí na foto da capa para vocês verem como vai ficar de dia. Mas amanhã a gente mostra de novo. Só que daí o Léo vai mostrar lá no Rancho LS. Mas estou muito feliz. Gostei muito, 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 muito. Achei que ficou um cantinho super lindo, super agradável. Gostoso. Adorei. Ó. Eu ainda quero fazer uma decoraçãozinha por dentro. Ó como ficou por dentro. Ficou bem esticadinho tudo. Mas como, né? Quando as pessoas que vierem aqui, né? For sentar aqui na mesa, né? Para tomar um chá, um café. Então, vai ver muito a parte de dentro. Então, eu quero dar uma finalizada aqui dentro. Aqui, ó. Está tudo bem finalizadinho, ó. Olhando por fora, não dá para ver um arame. Nada assim, né? Que eu amarrei com arame para ficar bem seguro. Então, não dá para ver, assim, os acabamentos, né? Tudo. Porque eu fiz o acabamento com as flores. E aí, ficou bem, assim, bonito, né? O acabamento. Pelo menos, aos meus olhos, está lindo. Eu adorei. Mas... Aqui por dentro não ficou, assim, perfeição, né? Mas eu vou deixar mais bonito. Eu quero... Depois... Eu tenho umas plantinhas dessas artificiais que eu comprei logo que eu cheguei aqui. Que está lá dentro. E aí, eu posso mudar de um lugar para o outro, né? Pelo menos, dar uma renovada. E aí, às vezes, eu coloco esses verdinhos ali por dentro, assim. Passando por dentro. E escondendo essas partes aqui internas, né? Para deixar essas partes aqui mais bonitinhas. Aos olhos de quem vai estar tomando o seu café aqui, ó. E, gente... Ah, não. Fico muito feliz de cada cantinho que a gente faz. Ainda mais quando a gente pensa, ah, vou fazer assim. E conclui e dá certo. Quando eu comecei a fazer com esse tecido aqui, eu fiquei com medo de não dar certo. Mas agora, vendo o resultado dele, achei incrivelmente lindo. Estou muito feliz, muito realizada com o resultado. Está meio escuro aqui agora. Outra coisa que a gente tem que ver, né? É iluminação, né? Para a gente aumentar, assim. Porque é bem escuro aqui à noite, né? Não tem muitos vizinhos perto. Então, é bem escuro tudo. E aí, a iluminação, a gente tem que dar uma olhada para ver como que pode colocar algumas luzinhas. Imagina, gente. Colocar umas luzinhas ali em volta. Ai, meu Deus. Que chamego. Sabe quando não dá vontade de dormir? Aquela sensação de criança quando ganha um brinquedo e quer ficar olhando? Então, estou assim, gente. Estou com vontade de ficar aqui, ó. Só sentadinho aqui no chão, ó. Com o pé para lá, esticado, confortável. E olhando para cá, gente. Essa é a minha vontade. Ficar aqui só olhando essa obra que ficou. Porque ficou muito bonito. Quando eu faço alguma coisa, assim, e eu gosto e fica bom, gente. Eu fico igual uma boba, né? Vocês já comentaram aí. E é verdade. Fico igual uma boba mesmo. Olhando, né? Prestando atenção. Olhando, assim, por aí que vocês estão vendo. Está meio escuro. Mas por aqui está mais claro à noite, né? Está uma lua bem grandona lá no céu. Gente, e quando nós fazemos alguma coisa com as nossas próprias mãos, né? Que nem eu fiz o guarda-sol. Eu fico muito feliz, sabe? Quando eu faço algum cantinho aqui em casa. Ou quando eu planto alguma planta e essa planta começa a ganhar vida. Começa a florescer. Igual a primavera que eu plantei ali do lado. Ela estava quase morta. Eu plantei ela ali, comecei a cuidar. Ela começou a florescer. Quando eu faço isso, já me dá uma alegria, uma gratidão tão grande, assim, de cada cantinho que eu faço. E que, aos meus olhos, eu acho que fica bonito, sabe? Que eu gosto, que eu me sinto realizada. Imagina quando Deus foi criar o mundo e criou a perfeição da natureza. Criou cada planta, criou cada animalzinho que tem no mundo. Imagina a alegria de Deus em ver cada perfeição que Ele criou. Se cada uma simples coisa, uma coisa tão mínima, igual um guarda-sol que eu fiz. Eu já me sinto tão feliz. Fico tão agradecida por ter conseguido fazer e ter ficado do meu gosto, do jeito que eu gostei de ter feito. Imagina quando Deus criou um ser humano, por exemplo, criou cada um de nós. Criou tudo com tanta perfeição. Cada árvore, cada planta, cada flor, cada passarinho, cada animal, cada coisa que Ele criou. A água, criou tudo, né? Então, imagina quando Deus criou tudo, como Ele deve ter se sentido feliz, né? Então, gente, é só agradecer mesmo por mais um cantinho da nossa casa ter ficado pronto. E eu gostei muito, muito, muito. Não vejo a hora de preparar um café para inaugurar esse cantinho, porque eu adorei, gente. Olha, ficou lindo. Eu gostei muito. Eu fico muito feliz com cada coisinha que eu faço. Vocês não têm noção. E, para finalizar, eu quero mandar um beijão para a Rosilei Oliveira de Canoinha, Santa Catarina, que deixou um comentário aqui muito especial. Fico muito feliz que os vídeos alegrem o dia de vocês aí que assistem. Gente, muito obrigada mesmo. Um beijão grande para vocês. Um beijão para a Paula Bela, lá da Bélgica. Paula Bela da Bélgica. Bem de longe. Então, um beijão para você. Um super beijo. Muito obrigada pelo carinho aí nos comentários. E para a Renata Mi e família, que é lá do Japão. Eles têm um canal lá no Japão, a Renata Mi. Gente, faz muito tempo que eu até converso com ela, às vezes, lá no Instagram, né? Quando dá um tempinho, eu vejo lá as mensagens, converso com ela. Ela fez um canal lá no Japão, né? Ela foi para lá com a filha dela. Ela engravidou lá. Teve um filhinho lá. Coisa mais linda. Então, um beijão. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Deixe o seu comentário aqui. Comente de onde você é. Se você é daqui do Brasil. Se vocês moram perto de nós. Se vocês moram em outro lugar do mundo. Que tem gente aí de todas as partes do mundo. Isso é muito legal. Muito gratificante. Ver vocês acompanhando a gente. Dando dicas. E vocês veem aí o tanto que vocês ajudam. Tanto a mesa lá que eu mostrei hoje. Como ficou a cozinha para vocês, né? Foi aí uma dica de vocês. Que manda aí várias dicas legais. Então, muito obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. Um beijão. Um super, super beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima semana abençoada. E beijão, gente. Tchau!